Eu tenho que pôr isso aqui no Facebook, coleta de uva, ó, olha que lindo, você vai assistir no Facebook daqui, primo, ô que show, hein, pô lá, hein, aqui agora, aqui ó, da casa do meu primo, ó, lindo, 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 ó, Estourou tudo o cacho agora, lindo, 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 esse aqui é o Netinho dos Arros, aqui ó, aqui que nós não podemos pular, ó, esse é o Netinho dos Arros, Netinho dos Arros, olha aqui gente, ó, em plena Belo Horizonte, uva, Eu não tô apontando não, viu, ó, que bonito, mais, essa aqui é a dona da casa, que hoje só tava com o da raviola, ali ó, a uva, hum, como é que é, não pode apontar, vem, faz, hum, ali ó, hum, ali ó, hum, Aí, olha só, o melhor que eu subi na casa, tá legal, não, gente, ué, mas é um mandul, ó, viu, esse aqui é meu, ah, meu, isso aqui é meu Gideão, isso aqui é meu Gideão, gente, ó, Aqui tem um grande, né, não vai, ele tem-he pra행a, porque você vai conosco, e aqui ó, você tá ouvindo, olha, brasileiro da programação, nossa Rádio, Pode ficar ligado aí, é o mito do universo do país. Olha só, onde fala imagina? Vai, vai, vai. Algumas viagens com memórias de idade dentro do computador. Os pais precisam cuidar. Os documentos são necessários para não atrasar o embate nessa festa. Lindo! Obrigado.